Olha que música linda Sempre fiel, que dá força pra vencer, é claro Sempre fiel de Ruz Nascimento Cantando pra vocês com apenas 11 anos Cadê um aplauso de vocês para a Camila? Deus sempre abre uma porta pra livrar E preserva o mundo inteiro, se o meu escolhido nele está Deus não lhe deixa nem por um minuto fracassar Ele dá o livramento no momento certo que precisar Destrói seus inimigos e põe anjos pra mostrar saída Dando escape com sua forte mão Preservando sempre a sua vida Porque pra livrar o justo Deus destrói uma cidade e faz cair o chão Deus é sempre fiel pra livrar o ser do seu Sempre fiel, jamais deixa você fracassar Sempre fiel, não te deixa para trás olhar Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar Deus é sempre fiel, sempre fiel Sempre fiel, te dá força pra vencer Te faz passar pelo fogo e ainda sobreviver E dos espinhos te levanta, não te deixa ferir Cê é casa, gosta, faz caminho só pra você seguir Sempre fiel, jamais deixa você fracassar Sempre fiel, não te deixa para trás olhar Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar Deus é sempre fiel, te dá força pra vencer Te faz passar pelo fogo e ainda sobreviver E dos espinhos te levanta, não te deixa ferir Cê é casa, gosta, faz caminho só pra você seguir Destrói seus inimigos e põe anjos pra mostrar saída Dando escape com sua forte mão Reservando sempre a sua vida Porque pra livrar o justo Deus destrói uma cidade e faz cair o chão Deus é sempre fiel, Deus é sempre fiel Pra livrar um ser seu Sempre fiel, jamais deixa você fracassar Sempre fiel, não te deixa para trás olhar Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar Sempre fiel, te dá força pra vencer Te faz passar pelo fogo e ainda sobreviver E dos espinhos te levanta, não te deixa ferir Cê é casa, gosta, faz caminho só pra você seguir Sempre fiel, jamais deixa você fracassar Sempre fiel, não te deixa para trás olhar Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar Deus é sempre fiel, te dá força pra vencer Te faz passar pelo fogo e ainda sobreviver E dos espinhos te levanta, não te deixa ferir Sem casa, gosta, faz caminho só pra você seguir Só pra você seguir Obrigada Obrigada Talente na TV Talente na TV É isso aí, como é que é seu nome? Tereza Como é que foi descobrindo ela cantando, foi na igreja? Sou com cinco anos Com cinco anos? Cinco anos A gente já começou a orar por ela Ajudá-la, né? Naquilo que ela precisou E até aí, ó É uma benção de Deus Como é que é seu nome? Tereza A igreja é? A igreja do Batista Glória De Cambé De Cambé Vamos falar dela então Vamos lá as notas dela Joaquim, que nota você dá pra ela, pra nós? Que nota é nove e meio A Priscila Nove ponto zero E a Rússia vai falar, né? Oi, Jennifer Eu sou sua fã, viu? Você tem uma voz muito linda É... A única coisa que falta pra você é aprender a... Manusear um pouquinho melhor o microfone Porque você tem uma voz muito forte Né? Então, aprender um pouquinho Eu acho que você vai se sair melhor Mas assim mesmo, a minha nota pra você é dez Olha, é dez Olha aí Olha que bonito Olha aí